E falando em paixão, em emoção, em dedicação, vou te mostrar agora a paixão de um jovem, de uma jovem, na verdade, do Rio Preto, pela esgrima. E não é um esporte tão comum, né? Tem confrontado justamente com a imagem. A gente tem muitas vezes achando, ah, esgrima é um esporte elitista, né? Pouca gente pode fazer. E aí algumas pessoas vão descobrindo essa paixão. Só que acontece o seguinte, no caso é uma menina de 16 anos, ela é apaixonada pela esgrima. E aí ela está sem patrocínio. O que ela faz? Ela está se desdobrando, usando o artesanato para continuar no esporte, custear as viagens e tentar continuar competindo, que é o que ela mais gosta. O esporte, para lá de empolgante, fez Piedra se apaixonar de imediato pela esgrima. De todos os esportes que eu já experimentei, ela é a que mais me desafia. E eu acho que isso é muito importante, assim, para o esporte, ser uma coisa que te desafia e te motiva a ser melhor a cada dia. É com essa satisfação que a jovem de apenas 16 anos trocou a bola do futebol por todo este aparato. Aos 8 anos eu comecei com futebol e eu fui praticando até os 12. E aí aos 12 eu acabei parando para tentar algo diferente. Eu queria uma coisa que trazesse mais um protagonismo. E aí eu fui para um esporte individual e achei a esgrima na escola e acabei me apaixonando por ela. Por se tratar de uma arma branca, o pessoal fica meio com medo, mas é totalmente seguro. Então é um esporte que não machuca o adversário, pelo contrário. É um esporte só para fazer ponto. Então a esgrima é um combate que você não usa força, e sim técnica e velocidade. No Brasil, a prática da esgrima começou ainda no período imperial, em 1858. Desde então aos poucos, a modalidade tem conquistado o seu espaço a partir da arte de manusear o florete, o sabre ou a espada, como é o caso da Pietra. São armas diferentes. Florete, sabre e espada. Então, sim, cada um tem seu estilo de jogo. Não tem como jogar espada contra o florete e espada contra o sabre, né? Então cada uma joga com a sua categoria. Espada é o corpo todo, de ponta, o florete, só o tronco, destocada também. E o sabre é a arma da cavalaria, é a única arma que a gente usa de lado, né? Que usa o corte contra corte e vale membros superiores. Essas são os estilos das armas. Mas antes de encarar cada combate, a esgrima exige alguns requisitos básicos, como, por exemplo, a precisão e também a mira. No caso, a Pietra já está aqui realizando esse tipo de treino. Explica aqui pra gente, o técnico vai nos falar um pouquinho mais, como que funciona essa questão básica que a Pietra já estava treinando. Como que funciona? Esse aqui é um treino de alvo, né? Que a gente costuma fazer pro aluno ter mais precisão, né? Pontaria na hora do duelo. Então é um treino básico que qualquer um pode fazer. Inclusive eu? Inclusive você, que vai fazer agora. Então vamos lá treinar, gente. Vamos lá. Primeiro aqui, já me explica como é que coloca. Eu já tô... Isso, nessa posição. Agora de frente pro seu alvo. É bem levinha, né? É leve. Agora vamos lá, né? A impressão que dá é que é pesada, mas não é não. É bem levinha, né? Bem leve. Vamos lá então agora. Vamos lá, gente. É a hora que não quer calar. A extensão do braço. Vai o corpo todo pra trás. Isso. Agora você vai precisar ficar unilateral dos pés. Unilateral. Pera aí que a gente tá se ajeitando aqui. Pegando as orientações e ainda mostrando pra vocês. Gira todo o tronco lateralmente aqui. Agora o movimento do braço. Recolher o braço um pouquinho só e buscar o alvo. Esse é o movimento de pontaria. Vamos lá? Vamos lá. Ó, ele vai segurar pra mim pra ver se realmente eu vou ter essa pontaria, né gente? Que é o básico que precisa. Vamos lá. Vamos lá. O pé. Isso. O pé de trás. O pé de trás. E esse vira pra frente. Pro outro lado. Pra fora. Isso. Vamos lá então. Pode ficar aqui mais pertinho de mim com o microfone. Extensão do braço. Extensão primeiro. Tocou. Joga o tronco. Vem e joga pra frente. Isso. Mais o braço primeiro. Como assim? Extensão do braço. Agora o tronco um pouquinho pra frente. Eleva o tronco. Ó gente. Pera aí. Não vai machucar o alvo. É, eu vou fazendo isso. Eu tenho mira, ó. Parece que eu tenho, né professor? Não sei. A minha posição. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que eu vou tentar outra coisa. Vou mais uma vez. Vamos lá. Vai. Vai dar certo. Vai dar certo. Braço primeiro. Antes do corpo assim? Isso. Nossa, aí é difícil mesmo. Nossa, eu tenho zero mira, gente. Zero mira. Olha, não é fácil não. É mais difícil, viu? Vamos deixar. Vamos fazer a do Pietra? Então a Pietra vai fazer o certo. Porque eu tentei e não deu certo, né Pietra? Vai lá. É assim que se faz. Uma atividade que Pietra tira de letra. Tanto que a jovem já conquistou uma medalha de bronze no Campeonato Paulista e o sétimo lugar no Brasileiro. Sem patrocinadores ainda, a esgrimista encontrou uma saída para arrecadar recursos para as competições. Eu acabei trazendo minhas técnicas de outra, do artesanato, né? Do amigurumi chama, que é essa técnica de crochê que a gente faz bichinhos, né? Em 3D basicamente. E eu pensei em vender isso com a iniciativa, né? De ajudar aí minha família a pagar as viagens, a competição em si. E eu achei que eu ia vender uns 10 bichinhos no início, assim, achei que algumas pessoas iriam ajudar, mas eu consegui mais de 100 bichinhos vendidos. A gente vê que as pessoas estão apoiando a gente. Acho que isso é graças a todas as pessoas que estão aí ao meu lado. Em meio ao desafio da produção dos itens de tricô, a jovem também divide o tempo nos treinos que duram até 4 horas por dia. Uma preparação para um bem maior futuramente, chegar aos Jogos Olímpicos. Os planos são um dia poder participar dos Jogos Olímpicos, né? Que eu acho que é o sonho de todos os atletas. E atualmente eu busco melhorar os meus resultados aqui nos campeonatos nacionais e os paulistas também, que são importantes para chegar até lá, né? A esgrima mudou sua vida? Com certeza, né? Tudo que eu sei hoje da minha vida foi graças a ela, né? Ao esporte, que me ensinou muito sobre dedicação, sobre esforço, como que isso leva a gente a lugares mais altos. Parabéns aí pela dedicação e ela tem talento também ali, né? Você viu na confecção dos bichinhos e tal, na esgrima. Agora a Larissa, zero mira, né? Será que ela acerta, tio, de roubar uma manga num pé com uma pedra?